Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente está aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, não esquece de deixar teu like, se inscrever no canal se tu ainda não for inscrito, porque galera, antes de mais nada, eu tô com uma coceira no marido, meu Deus do céu, queria ser o Voldemort, piadinha de Harry Potter, mas enfim, a gente tá com Marquinhos, mano, você tá maluco com Batman que ri, piada mortal, né mano, cara, que rapzinho, eu vi que tá sensacional, eu não escutei ainda, vai ser a primeira vez que eu vou escutar com vocês. Não esquece então, primeiro link na descrição vai ser o vídeo original, não esquece de ir lá falar que o Rafa Nunes reagiu a esse vídeo delícia e mano, se inscreve aí no canal, dá essa força, são mais de 1800 vídeos, vocês não vão se arrepender, pode comentar aqui, mano, pode, assim ó, vamos fazer um bote de confiança, primeiro te se inscreve, vai ver os outros vídeos, se não gostar, volta aqui neste vídeo e fala, Rafa, não gostei do seu canal, desafio lançado, mano. Mas enfim, salve, salve Marquinhos, mano, só bora pra tela de React. Uh, você tá maluco. Mano, estamos aqui ó, na verdade eu esqueci de botar a tela, né mano, é, cara, é Master, né, Master of God. Nós estamos aqui ó, não esquece de deixar teu like aqui pra ele, né, vamos tirar a musiquinha, e mano, só bora. Caraca! Essa risada, moleque. Eu sei que você está com medo, eu vejo nesse meu momento, vou te contar uma historinha, Caraca, mano, esse beat. O Batman que ri, eu vi aquele palhaço louco dentro de minha cidade, Vi o palhaço louco mata pessoas à toa, ele queria me mostrar quem eu era de verdade, Pra mostrar meu passado, matam os pais e o Magaro. Eu não aguentava mais, o terror que ele traz, e mesmo fazendo isso, ele sempre sorri, A história de como eu me perdi ao tema atrás, eu matei o Cori. Mesmo assim não tinha mudado, ou talvez tenha mudado, nunca vi graça em nada, nunca vi graça em piada. Mas o Batman, o que aconteceu por aqui, o que acabo de dizer, merece uma risada. Eu preciso da ajuda de todos vocês, vocês que sempre estiveram comigo em minha vida, Acho que estou mudando, que vontade é essa em mim? Matei a parte família. Caralho! 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 Caralho Mano Bate mão preparado, mano Caraca Caralho, mano Pegaram ali, senhoras e senhores Circo dos horrores, mano 7MZ aí, ó Que louco, que louco Caraca, Marqui, mano Você tá maluco Na moral, sigam ele, mano Se o cara tá largando música boa Bagaralho Gente Espero que vocês tenham gostado Porque eu achei sensacional O Batman Que ainda teve uma referência Ao 7 minutos Circo dos horrores, né Senhoras e senhores Nossa próxima atração É o Batman Você tá maluco, mano Porque era pra ser o Coringa, tá ligado? Entendeu? Entendeu? Batman Coringa Enfim, galera Se tu gostou Não esquece Deixa teu like Peraí que eu tô Tô gritando aqui Deixa teu like Sim, meu cabelo tá zoado Porque eu tava de touca Aleatoriamente É Ficar com essa Deixa teu like Se inscreve no canal Como eu falei Dá aquele voto de confiança Afoguei Se inscreve aí São mais de 1800 vídeos E eu aposto com você Que você não vai voltar aqui E falar que não gostou, mano Mas se você não gostar do canal Pode voltar aqui e falar Rafa, não gostei Mas, mano 1800 vídeos Na moral Coisa ruim não é, né Gente, muito obrigado Valeu Valeu E fui E fui